Fala galera, Comicaça na área Catrino também e tá aí ó, C00 e não apareceu o código de erro Quando vocês colocarem vocês vão ver que esse tracinho aí ele vai ficar se movendo, beleza? Porque você tá acelerando a moto, então quando você acelera a moto, você movimenta o TPS, é claro, você movimenta o TPS, então esse tracinho ele vai ficar indo pra cima e pro meio, pra cima e pro meio, e às vezes até pra baixo, beleza? Eu tô avisando porque a negada vai fazer isso, vai olhar e vai dizer Ei, tá errado aqui, tem alguma coisa errada aqui, entendeu? Mas não é normal, esse tracinho ele tem que se mexer quando você dá uma tocado no punho, é normal isso aí, então no momento que você estiver andando na moto aí e você olhar e aparecer esse tracinho subindo e descendo aí é normal, viu? Não apareceu o FI ainda Não apareceu o código de erro, vou deixar o Jump aí até aparecer Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, ai Não mexeu nem a borboleta C42, ah, sei o que é Pronto C42 é o bichinho aqui da Interruptorzinho Vamos ver se aparece aí o O problema, né? É pra aparecer o 28 O que é 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 o que o calçamento bom viu o calçamento bom o calçamento bom foi mal foi mal a hora era essa deixa eu primeiro ver se o cartão tá aqui porque senão eu faço uma merda né tá, 15 milhão oi eu não tive, não tinha como fazer nada não pega aí tava maior quando eu fazia isso aqui que você tá fazendo no braço ele vinha pra cá ficava uma lista a zona assim daqui pra cá não, não rompeu não, encurtou ficou curto eu não tava conseguindo estender ó começou aqui e depois foi pra cá não, ele falou que é fisioterapia, né não não fisioterapia minha mesmo é borracha, é treino crédito ou débito? débito é né boy tu não já sabe como é? não é não isso aqui é pesado em pergunte e aí o negócio lá também do câncer então, não foi isso? foi também foi isso porque foi retirado em cima retirado os linfonodos aí tirou o linfonodo de novo aí encurtou mas só desse? é, só o lado não, foi só aqui só aqui, ó aí eles tiraram a peça aí depois de tirar a peça eles abriram o buracão aí foi no linfonodo aqui é aí tiraram oito linfonodos fez biópsia deu nada aí ficou alto de novo aí tive que ir de novo pra faca aí dessa vez foi onze pontos embaixo pra tirar mais dezessete linfonodos aí acabou que eu fiquei eu não sinto isso aqui, ó você tá sentindo? não tá sentindo isso aqui? sinto não eu sinto pegar se você pegar, eu sinto se você bota o dedo sem me aqui aqui aí você coloca o dedo sem me avisar não, se você apertar eu sinto você tá com o dedo ou não? não se não se você apertar não, não eu só sinto que tem alguma coisa me empurrando, entendeu? me afastando assim, ó mas sentir a pele eu não sinto não sinto embaixo do sovaco eu não sinto esse negócio de fazer cosquinha pode morrer fazendo eu não sinto nada porra nenhuma e o pior que é irreversível já era tem jeito, mas não vai, se Deus quiser vou, já é pai desculpa Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.